Vem aí, Diário de um Músico. Vem aí, Diário de um Músico. É como o Músico vive no seu dia a dia. As preocupações que ele tem, as coisas que ele tem pra fazer. Que a galera pensa que às vezes só trabalhar com música é só chegar no bar e tocar e pronto. Fazer antes o que se faz antes. Se você passa, você não pode ficar doente, senão você não trabalha. Você não tem trabalho, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você atrasa suas contas, você fica desesperado. Meu, é a mesma coisa com todo mundo. A gente em casa, a gente aprende música nova, ouve CDs novos, bandas novas. Eu escuto bastante coisa nova, sempre tô tocando música nova, né? Outra coisa também que eu faço, né? Fora tocar. Produtor musical, meus CDzinhos, eu sempre tô fazendo. Sempre tô gravando no meu quarto, escritório, tudo junto. Eu gosto dessa área, cara. Eu pretendo montar meu estúdio, com certeza, aqui no meu bairro. Quero prosperar com isso também. Trabalho com fotografia, com vídeo também. Mais de mostrar como é a nossa vida mesmo. Tudo que a gente passa na noite, de dia, chegando, indo. É a minha visão que eu tento passar pra vocês que estão aí. A gente sofre, a gente chora. Tem momentos ruins, sim. Mas tem momentos que são muito bons. E a gente ama a nossa vida. Quando a gente vê o pessoal participando com a gente, brincando, cantando, de coração. Tocar pra quem gosta de música é muito mais fácil, né? Você bate ali, volta pra você e fica aquela coisa ali da arte que é muito legal, muito singular. Assim, você... Cada um fala, pode falar de um jeito. Eu acho incrível essa... Essa sintonia de voltar, esse feeling forte que forma entre a gente. Quando não tem isso aí, a gente quer ir embora na hora, cara. A gente pega... Eu sou músico de bar, né? Eu toco um bar, tocando mais em pubs. Mas quando a gente pega alguma coisa que não tem essa volta, meu, a gente quer guardar o violão e ir embora. Abrir uma cerveja. Tem esses momentos também, são bem difíceis. Que a gente tem que lidar. Qualquer trabalho tem, né? Qualquer trabalho tem essa parte chata. Mas eu posso dizer que eu sou um abençoado por trabalhar com arte. Eu amo o que eu faço. É isso aí. Você está assistindo Diário de um músico 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 A primeira mesa foi eu, o Marquinho, o André e o Nasal Fazendo a festa do Carlinhos, nosso primeiro show Fazemos cover de Raimundos, Nirvana Jean Ramones Dead Kenned, minha veia sempre foi meio punk Até hoje reflete isso nos shows que eu faço com violão E era muito legal, a gente fez essa festa sem pretensão nenhuma E deu o que falar, cara, foi foda Deu o que falar, a gente também não sabia de nada Era tudo novo, primeiro show Já montando, já queimando o amplificador, não sei o que Nervosismo de um, nervosismo de outro E, meu, mas a felicidade estava estampada no nosso rosto Logo após acabar o show, durante o show Aquela sensação era demais A poeira vai baixar Não tem porquê Guardar magoas então Mais cedo, mais tarde, tudo volta ao normal Não precisava ter falado mal E mesmo assim Eu não vou esquecer O bem que faz Fazer bem pra você E mesmo assim Eu não vou esquecer O bem que faz Fazer bem pra você Eu não vou esquecer É, eu não vou esquecer E aí, velhos?